Sabemos exatamente que todas as religiões são constituídas por divindades. Divindades são autoridades espirituais. Segundo a religião tradicional angolana, ela divide-se as divindades em dois grandes grupos. Nós temos as divindades soberanas e as divindades intermediárias. O povo manto, o povo africano, não é um povo ateu, é um povo crente. Por quê? Porque o povo manto, eles têm a essência de crer nos espíritos. Eles acreditam em um ser supremo, criador de todas as coisas. Mas esse ser supremo, ele é inatingível, não se pode alcançar esse ser supremo. Os homens não conseguem alcançar o ser supremo, porque ele está muito longe. E é dali que surgem as divindades intermediárias. Elas servem como intermediárias, não é? Levar as petições dos homens para Deus, não é? As divindades intermediárias também, por outra, quando Deus cria tudo, não é? Segundo a tradição africana, Deus criou os céus e a terra e tudo, não é? O ser supremo. E as divindades intermediárias são como auxiliadoras de Deus. Eles auxiliam Deus e Deus lhes constituiu uma responsabilidade. Não encontramos rios, não é? Que são habitados por divindades, florestas. Deus lhes conviu para que eles se apossassem. E alguns lugares como florestas, não é? Para vigiar e controlar este lugar, proteger este lugar. E para ter acesso a estes lugares, tem de se pedir permissão a essas divindades intermediárias para que o homem possa ter acesso. Por essa razão, existem sítios que não se pode entrar de qualquer maneira sem pedir autorização a essas divindades por meio de uma autoridade tradicional que em um soba. Então, as divindades na religião tradicional angolana dividem-se em duas partes. Temos as divindades soberanas e intermediárias. Nas soberanas, encontramos duas figuras. Encontramos a figura de Zambi e a figura de Kalungangombe. Zambi é o criador do céu e da terra, não é? E com ele, não habita mal algum. E temos ali Kalungangombe. Kalungangombe é o deus do submundo, o deus que julga as almas. As almas, uma vez julgadas por Kalungangombe, elas recebem prêmio ou punição. A punição é o aprisionamento em cordas, não é? E o prêmio é a libertação desta alma. E temos também ali as divindades intermediárias, que encontramos quatro. Temos os Kalungangombe, as milhondonas, as quitutas e as que andam. Os Kalungangombe são aqueles espíritos que se apossam, que podem ser, se apossam de alguém, principalmente da pátria materna, ou seja, eles não se apossam em alguém sem que primeiro, antes, haja um tipo de ritual, não é? São aqueles espíritos que vêm de noite, nos dando um tipo de notícia, nos falando por meio de uma personificação de um dos antepassadores de um das nossas famílias, resolvendo o sonho e avisando certas coisas, ou dando certa medicação, se são os Kalungangombe. E as milhondonas são os espíritos, não é bem dizer, justiceiros, não é? Também justiceiros, eles nascem conosco. É aquilo que na vida nós chamamos de espíritos fortes. São as milhondonas, não é? Que combatem contra os espíritos dos feiticeiros. Existem ocasiões que até a pessoa não é crente, não é cristão? Mas quando há essas lutas espirituais, eles dizem, não, esse tem um espírito forte. Aqueles são as milhondonas que protegem o homem, segundo a religião tradicional angolana. Temos também as quitutas. As quitutas são espíritos, não é? Aquáticos e também terrestres. Eles aparecem em forma de monstro com cornos, tanto também de cobra, e também podem aparecer assim na água, não é? Como em cobras e assim em diante. Temos também a própria quianda, que é? E a sereia, não é? Que é a sereia, que é a sereia tradicional. E a quianda não é a sereia tradicional, não é igualmente a sereia, não é? O ocidente que tem, que em cima é pessoa e por baixo é peixe, não. A quianda é todo formato de pessoa, mas ela habita na água. Esse espírito também pode se aportar na vida de alguém. Então essas são as divindades, divindades soberanas e intermediárias na religião tradicional. Ter conhecimento, não é, das nossas próprias culturas, faz com que a pessoa não possa falar de qualquer maneira, de maneira superficial, mas sim de maneira, não é, ter bases concretas e evidentes, não é, que possam se mostrar a própria realidade da nossa nação. Porque toda a nação, ou todo o continente, todo o país tem uma cultura. Todo o país tem seus hábitos e costumes, e as culturas, ainda que há uma, algumas partículas de semelhança, elas são totalmente distintas, não são totalmente diferentes. Então, esse foi um vídeo acerca das divindades soberanas, das divindades soberanas e intermediárias na religião tradicional angolana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho